Como planta que se arreganha na rosa Como cão que lambe a lua na poça Como chaga quando coça dentro do gesso Como um gesto, como um bem que não tem preço Como um bicho que se embrenha na floresta Como a luz quando escorrega pela presta Como um sábado de festa na cidade Como velhos relembrando a mocidade Como calça quando esgarça no joelho Uma face invertida do espelho Como os olhos vermelhos na vigília Como filhos que discordam da partilha Você devora quem lhe decifra Você demora os passos sobre o precipício Você precede os fogos de artifício Você prefere sempre o mais difícil Você devora quem lhe decifra Você demora os passos sobre o precipício Você precede os fogos de artifício Você prefere sempre o mais difícil Como um bicho que se embrenha na floresta Como a luz quando escorrega pela presta Como um sábado de festa na cidade Como velhos relembrando a mocidade Como calça quando esgarça no joelho Uma face invertida do espelho Como os olhos vermelhos na vigília Como filhos que discordam da partilha Você devora quem lhe decifra Você demora os passos sobre o precipício Você precede os fogos de artifício Você prefere sempre o mais difícil Você devora quem lhe decifra Você demora os passos sobre o precipício Você precede os fogos de artifício Você prefere sempre o mais difícil Você devora quem lhe decifra Você devora quem lhe decifra Você demora os passos sobre o precipício Você prefere sempre o mais difícil Você devora quem lhe decifra Você devora quem lhe decifra Você demora os passos sobre o precipício Você demora os passos sobre o hiccuro Eu tule o início Eu tenho o interior Eu e de clique Eu não for em cor Eu e bu? eu邊 e bu? Se inscreva no canal.